Você sabia que aquilo que você está pensando, sentindo, agindo, se comportando, nesse exato momento está contribuindo de forma construtiva ou destrutiva para a sua vida, para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para a sua prosperidade em todas as áreas da sua vida? Pois é, o cientista e pesquisador David Hawkes criou a escala da consciência. Ele mostrou que 15% da humanidade está acima da frequência da coragem, calibrada em 200 na escala logarítmica dele, também chamada de frequência da esperança ou da integridade, que contrabalança 85% da humanidade que está abaixo da frequência da coragem. Acima da frequência da coragem são as pessoas que dão sustentação à vida, que estão tendo mais clarezas, que saíram da vitimização. Abaixo da coragem é onde está o sofrimento, onde está o adoecimento crônico, autoimune, onde as pessoas, por ignorar os princípios da vida, estão sofrendo, e estão remando contra a maré. Foi pensando nisso que eu criei, juntamente com a minha esposa, Evelina Carvalho, o workshop Decifrando a Escala da Consciência de David Hawkes. Para participar é muito simples, o investimento é simbólico, temporário, por R$ 97,00 no primeiro lote, e você precisa clicar em algum lugar nessa tela para que você possa acessar diretamente o link. Só clica aí e saiba mais que você vai poder participar. O workshop estará no dia 6 de maio, sábado, das 17h às 21h. Nós estaremos decifrando cada nível da Escala Hawkes para você poder dar um salto quântico em sua vida.